3, 2, 1 Espera aí, espera aí Vai Vamos embora Essa mesma cozinha continua funcionando, nós temos também Nossa Confie em quem entende do assunto E você não sabe onde fica o escritório, fala pra eles Não quero falar pra eles Com a bala na boca vai ser legal Tira a bala da boca Tira a bala na boca vai ser legal